Tá com sono, mas deu um soninho agora, deu um soninho agora, mas tô acordado aqui, tô acordado no compromisso de segunda e quarta, bora lá, fala empresário, fala empresária, boa noite, boa noite, boa noite, turma, boa noite, sejam bem-vindos pra nossa live de quarta-feira, tá? Boa noite, 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 vamos entrando aí empresário, vamos entrando empresária, hoje é live de mentoria, tá? Hoje é live de mentoria, vou chamar vocês ao vivo aqui, se eu der umas bocejadas aqui, tu segura, e já já eu esquento, já já eu esquento, tá? Já já eu esquento, tô sumido hoje, rapaz, tão dizendo que eu tô fazendo post demais, pediram pra eu parar, tá post demais, Marcos? Tá enchendo o saco, vou dar uma diminuída aí, não teve pergunta hoje, né? Teve pergunta hoje, hoje foi um dia mais light, mais light, cabelo ficou top, obrigado, valeu, show de bola, bora lá galera, vamos entrando aí, vamos entrando, hoje é live de mentoria, tá? Vou chamar aí 3, 4, 5 de vocês aqui ao vivo, pra ajudar as empresas de vocês, então, como é de praxe, tá? Pra quem é de primeira vez, pra quem tá de primeira vez aqui, essa live aqui é pra empresário, essa live aqui é pra empresários da vida real, gente que tem negócio, que tem conta, tá? Deus benza, amém, amém. Se eu pintei o cabelo, não, não pinto não, eu sou louro mesmo, cara. Pinto não, tá ficando branquinho aqui, ó, pinto não. Pinto não, cortei, cortei. Mas bora trabalhar, pare de tirar meu foco, pare de tirar meu foco. Então gente, boa noite, tá? Pra quem tá aqui pela primeira vez, essa live aqui é pra empresários, é a live mais tiro, porrada e bomba e resultados que tem aqui no Brasil, uma live da vida real, tá? Sem palavras bonitas, sem falsas promessas, tá? E vamos falar de realidade, vamos falar de realidade, vamos falar aqui de trabalho, né? De empresa. Eu sempre digo aí, tá ansioso pelo APN, tá chegando, semana que vem tamo junto no APN, tá? Tamo junto, tamo junto no APN. Então meu nome é Marcos Freitas, sou brasileiro, cearense, tenho 41 anos de idade, tá? Tenho 5 empresas, emprego 55 pessoas, já gerenciei uma equipe com mais 700 pessoas, no faturamento de meio bilhão de reais e eu me dedico. Eu dedico parte do meu tempo a ajudar outros empresários, tá? E o foco dos empresários, tá? E o foco dos empresários é ter liberdade, aumentar as vendas, aumentar lucro e ter uma equipe que você se orgulhe. Esse é meu foco com vocês, tá? Tirar a empresa como algo que somente te dá dor de cabeça, você vira escravo dela pra ser algo que te torne mais livre. E toda segunda e quarta eu faço uma live aqui, onde eu convido outros empresários pra gente discutir problemas das suas empresas e eu ajudar vocês de alguma forma, tá? Já que esse empresário brasileiro ele é muito sozinho. Eu não sei se vocês têm esse sentimento de que muitas vezes você não tem quem compartilhar teus problemas, você não tem quem compartilhar as tuas ideias, que teus amigos, tua família ou tua própria equipe não gera uma conexão com as tuas ideias. Então essa aqui é uma tribo de empresários da vida real que querem crescer e querem vencer com liberdade e lucro e uma equipe que a gente se orgulhe. Então turma, me fala aí, de qual cidade vocês estão falando? Qual cidade vocês estão falando? Me conta aí, vamos fazer aqui três perguntinhas de aquecimento. É o tempo que a galera vai entrando, esses dez minutinhos, tá? Nesses dez minutinhos, me fala aí e fala aí de qual cidade vocês estão falando. Qual cidade vocês estão falando? Aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai falando da cidade aí, galera. Vai falando da cidade aí. Calcaia, no Ceará. Recife, terra boa. Araguatins, Tocantins. Eu vou estar em Araguaína. Vou estar em Araguaína no final do mês. A Copiara, Estiva, São Paulo. Amaro, São Paulo. Campina Grande. Itajubá, Minas Gerais. Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, pertinho ali de Recife. Gravatar, Fortaleza, Alagoas, Mossoró, Teresina. Tá Nordeste em peso aí. Live do Bravo, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, terra boa. Fortaleza, Goiânia, Arapiraca, Alagoas. Bahia, Chapada Diamantina. Grande Bahia, linda demais. Fortaleza, São Paulo. Galera do Brasil todo aqui, né? Ninguém do Norte? Hoje. Cadê a galera do Norte aí? São Luís, Acre. Graças a Deus aí. Nossos apresentantes do Norte. Uberlândia. Tá? Quando dará a curso aqui em Recife? Meu curso é só em Fortaleza ou em São Paulo. Tá? Fortaleza e São Paulo. Só que você tem que vir pra cá. Coméia, Tocantins. Belém no Pará, Fortaleza. Que bacana. Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana. Galera, pergunta 1 já foi, né? Balsas, Maranhão, Brasília, Descalvado, São Paulo, Pernambuco, mais gente do Acre, Rodrigo, Joinville e Márcio. Pergunta 2. Pergunta 2. Qual é o ramo que vocês trabalham? Qual é o segmento que vocês trabalham? Ponta Grossa no Paraná. Estive aí no ano retrasado e tá já aí. Qual é o ramo que vocês trabalham? Segmento. E falei, qual é o segmento que vocês trabalham? Qual o ramo? Você trabalha com indústria, com varejo, com atacado, qual é o teu negócio? Estarei no APN em Fortaleza. Que legal, Salete. Me dê um abraço quando estiver aqui. Vai ser no final do mês. A gente tá com a turma já quase fechada do APN de novembro presencial. Oficina, provedor, cosméticos, confeitaria, escola, panificação, Salvador, cidade, né? O ramo, embalagens, moda feminina, loja de roupas, cosméticos e beleza, empréstimo, varejo, lava jato, estética automotiva. Então aqui a gente tem Grande Rosa do Deserto. Um abraço, excelente trabalho que vocês estão fazendo. Teresópolis, varejo, beleza, comércio de EPIs, roupa e calçada, beleza. Tem de tudo. Então eu quero que você preste atenção em duas coisas. Tô aquecendo aqui. Aqui a gente tem gente do Brasil todo e de todos os segmentos. Eu vou chamar aqui agora três empresários comigo, aleatórios, pra entrar aqui comigo. E você vai ver que os problemas são os mesmos. Muitas vezes você foca no seu ramo, muitas vezes você foca só no seu mercado, mas você vai ver que o problema é generalizado, que os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos, tá? Antes de eu começar a chamar as pessoas, clica aqui nesse aviãozinho aqui e convida mais amigos, empresários. Só não convido concorrente pra cá, mas chama teus amigos empresários pra seguir aqui, tá? Pra seguir a gente. Bora fazer uma live bem produtiva, bora ganhar tempo. Então, beleza, galera. Presta atenção que os problemas das empresas são os mesmos, os mesmos. E eu vou dar a minha cara a tapa pra ver se eu tenho como ajudar empresas de segmentos diferentes ou não, beleza? Então, quem é que quer entrar aí? Primeira pessoa que quer entrar, que a internet tem que estar legal, que tem que ser empresário, tá bom? Tem que ter uma empresa, tem que estar com a internet legal. Diz aí, eu quero. Diz aí, eu quero. Eu quero. Coloca aí, eu quero. 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 Opa, Lindalva. Vamos lá, Lindalva. Vamos chamar a Lindalva. Vamos entrar com a Lindalva, com a primeira pessoa a falar eu quero, depois eu repeti 40 vezes e agora tá entrando os outros, tá? Preste atenção, galera. Oi, Lindalva, tudo bom? Marcos. Você fala de onde, doutora? Ariquemes, Rondônia. Rondônia, que legal. O mais próximo que eu tive pro lado de vocês foi Manaus e Macapá. Manaus e Macapá. Você trabalha com o quê? A churrasca latina, deixa eu colocar ela do outro lado lá, senhora não tira minha concentração, né, Mel? Tá certo. Inclusive, eu tô dentro da loja, tá? Perfeito. Até agora. Perfeito. Prontinho. Vamos lá. Você tá falando de? Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia. Você trabalha com o quê? Moda feminina, loja de roupa. Loja de roupa. Qual é o teu público? É o público feminino mesmo, público mais jovem, 18 a 34 anos. É, varejo ou atacado? Varejo. Varejo. Show de bola. Como é que eu posso lhe ajudar, doutora? Então, eu até compartilhei ontem um vídeo que você falou sobre finado, sobre equipe, que equipe morta. Meu problema maior é equipe. Treino, treino. E aí eu percebi que eu tô sendo mais mãezona da minha equipe do que uma profissional. Meu problema maior mesmo é equipe. Falo, eles não conseguem. Perfeito. Só um parênteses, só pra eu colocar a galera aqui, ó. Ela é de moda e esse é o problema dela. Quem se identifica aí, diz eu. Quem se identifica aí, diz eu. Aí o colega fala aí, troca. Calma. Calma. Não adianta trocar agora. Não adianta trocar. Porque o problema da equipe dela não é a equipe dela. O problema da equipe dela é ela. Ela já deu informação aqui. Eu sou maisona. Então, não adianta ela trocar a equipe pra ser mãe de outra equipe. Trocar a equipe pra ser mãe de outra equipe. Então, demissão... Muita gente acha que eu sou... Falo de... Tudo não. As pessoas me interpretam errado. Eu acho que demissão nunca deve ser a primeira opção. Mas vamos lá. Vamos lá. Você tem quantas pessoas na sua equipe? Olha, eu tenho dois vendedores e um externo que trabalha com a entrega. Que é a boy da loja. Dois vendedores e um externo. E qual o teu problema relacionado à equipe? Então, Marcos. Por exemplo, com essa pandemia, você sabe que virou foco a internet. A minha loja é uma loja de bairro e a gente já trabalhava muito a internet. E a gente... Eu tenho um cronograma que tem que ser seguido. De manhã, o bom dia. Fazer provador das peças. Fazer os aniversariantes que a gente tem que fazer. E criar alguma coisa nova. Como? Para a nossa loja ficar interessante. Conteúdo de moda. E o que eu percebo? Coisa. Então, são tarefas que acabam não feitas. E eu sempre tenho que cobrar sempre as mesmas coisas. Entendi. Entendi. Me diz uma coisa. Travou. Tá travando um pouquinho aí? Tá ouvindo? Tá travando? Pessoal, tá travando um pouquinho ou tá ok? Então, tá dando pra ouvir? Travou o Marcos ou travou a Linda Alva? Me fala aí. Travou o Marcos ou a Linda Alva? Me dá um feedback aí, turma. Travou o Marcos ou a Linda Alva? Voltou. Ok. Pra mim tá normal. Certo? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Voltou na... Pronto. Voltou. Voltou. Beleza. Então, vamos lá. Você tá dizendo o quê? Você pede muita coisa pras pessoas. Você pede pras pessoas fazerem as coisas. E as pessoas não fazem. Quando as pessoas não fazem, qual é a sua reação? É, tipo assim, eu chego... Então, a última... Tipo assim, cobrar e... Tipo assim, eu cobro. Sabe qual a última que eu fiz agora? Que eu falei com eles? Eu falei que o próximo que eu tiver que cobrar, porque eles não fizerem, eu vou dar a advertência. Por escrito. Está. Mas vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Quando você pede pra eles e eles não fazem, geralmente qual é a sua reação? Fico puta. Eu brigo. Ok. E depois? Você faz o quê? E fica por isso. Oi? Só falei por quê? Fica por isso. E fica por isso. Fica por isso. Entendi. Entendi. Tu chega a fazer o trabalho deles? Já. Você faz o trabalho deles? É o que está acontecendo, Marcos. Ok. Eu faço o trabalho deles, porque, por exemplo, o WhatsApp da loja, eu já deixei conectado direto no meu pessoal, apesar que todos têm acesso e têm os telefones da loja. Mas eu recebo muita reclamação de clientes que mandou o WhatsApp, eles não respondem e aí o cliente vem direto a mim. Entendi. Então, vamos lá. Está tudo errado, doutora. Primeira coisa. Você já falou algumas coisas aqui, né? Marcos, uma coisa que você falou. Marcos, eu sou muito mais zona. O que é uma gestora mais zona? Não está dando, não, Lindalva. Vou te tirar. Está dando, não, Lindalva. Não deu liga, não, Lindalva. A internet. Estava travando a Lindalva. Então, não vou continuar com a Lindalva, não. Vou pegar o case dela. Mas como a internet estava muito ruim, vocês concordam comigo ou não? Estava tranquilo a internet ou estava ruim? Estava ruim a conexão ou estava tranquilo? Porque eu posso estudar o caso dela aqui também sem ela, tá? Eu posso trazê-la de volta. Mas sua internet estava sem condição. Ela estava sem condição, tá? Me dá só um feedback de como é que estava a internet. Estava ok, eu volto com ela lá. Estava ruim, né? Estava muito ruim. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que ela falou. Eu sou mais zona. Eu sou mais zona. Quando eles não fazem, eu faço o trabalho deles. Hoje são 8h20 da noite e ela está na empresa. Ela está na empresa. Entendeu? Ela está na empresa. Onde é que está o erro aí? Você não é para ter colaborador que você fala a mesma coisa 3, 4 vezes. O colaborador, ele é um adulto, maduro. Se você contrata uma pessoa e o papel da pessoa é responder o WhatsApp no horário, o que é que essa pessoa tem que fazer? Responder no horário. Se eu pedir uma vez e essa pessoa não fez, eu peço uma segunda. Se eu peço uma segunda e ela não faz, eu chamo ela e eu digo o quê? Fulano, vem cá. Na próxima vez que você não entregar, eu vou te substituir. Só que o que é que ela faz? Ela vai, fica puta e faz o trabalho da equipe. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. Você não contrata um adulto para ficar ensinando ele a fazer a mesma coisa a todo instante. Porque ele está lhe fazendo de otário. Na cabeça dele está te dizendo, eu vou tirar onda com esse otário que me contratou. Então você pare de ser otário ou otária, porque eles estão lhe enrolando. Quando a pessoa da sua equipe chegar para você, quando a pessoa chegar e pedir para você ensinar a mesma coisa 40 vezes, você vai perguntar e vai dizer, amigo, qual o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Porque eu não vou passar o dia todo te explicando a mesma coisa. O que acontece muitas vezes é que a empresa contrata o cidadão, treina o cidadão, orienta o cidadão e o cidadão faz assim para a empresa. Aí a proprietária, a mãezona, que está 8 horas da noite na loja, fechou 6, o que é que ela faz? Ela vai e faz o trabalho do colaborador. Aí o colaborador ri pelas costas. Olha essa otária, ela me contratou, me orientou, quando eu não faço o trabalho, ela vem lá e fazia. Isso é uma realidade ou não é uma realidade? Eu sei que aqui os defensores dos mimizentos, da sociedade protetora de gente fraca, já já aparecem aqui. Se você contrata um adulto, se você contrata um adulto, você orienta o adulto, você orienta o adulto e o adulto produz. Ele tem dificuldades? Ok. O que é que você faz? Você treina. Você treina. Agora, se você treina e você diz, olha, o seu papel é responder os clientes. A pessoa não responde. Por que você vai gastar tempo explicando para uma pessoa que é importante atender o cliente? Por que você vai perder tempo explicando 15 vezes que tem que responder a porra do cliente? Só que o que acontece também? Possivelmente, esse funcionário, esse colaborador, ele está na função errada. Ele está na função errada. Aí, o que é que acontece? Vocês passam tempo da porra explicando para o cliente, para a equipe e perdendo tempo com coisa pequena e simples, quando deveria estar perdendo tempo com coisa importante. Você, empresário, que deveria estar buscando novas oportunidades de expansão, que deveria estar buscando novas oportunidades de melhorar os fornecedores, você está fazendo o trabalho da sua equipe presa na operação? E só você no João Gomes, olha. Ah! 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 Ai, Marcos, não é bem assim. Tá bom. É não e como é que é? Como é que é, então? Eu aprendi no livro tal que o certo é você pegar na mão da equipe. Pessoal, você acha que uma empresa do tamanho do Itaú, com 10 mil funcionários, o dono, o diretor, o gerente, fica fazendo o trabalho da equipe? Não faz. Quem faz é a empresa pequena bodega. Por isso que vive empresa pequena e bodega. Porque se comporta como empresa pequena bodega. É impressionante como os proprietários, os gestores, ainda têm medo do colaborador. Meu irmão tem 14 milhões de empregados no Brasil. Não perca tempo com quem não quer. Não perca tempo com quem se faz de doido. Não perca tempo. Seu tempo é muito precioso. Eu não tô falando aqui que você não deve ensinar. Ensine, treine, oriente. E o sujeito faça parte dele. E o rapaz, a moça, faça parte dele. Não fez. Oriente, de novo. Não fez. Meu amigo, vá pra concorrência. Vá pra concorrência. Vá trabalhar em outro canto. Imagina. Eu sei que você não passa por isso, não. Agora imagina tu passar o dia todo na batida. O dia todo na batida. Cobrando uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade. Pra fazer algo óbvio. Não tem sentido, galera. Não tem sentido um negócio desse. Tempo é dinheiro. Aí você não consegue profissionalizar a sua empresa. Eu montei uma equipe com 4 pessoas. Eu fui pra 700 pessoas. De 4 pra 700. Porque eu não explico a mesma coisa 3 vezes. A minha fala é muito cara. O meu tempo é muito caro. O seu tempo é muito caro. Pra explicar a mesma coisa 3, 4 vezes. Explique coisas novas. Então, o que ela tem que aprender, a Lindalvo, é se posicionar como a dona da operação. Contratar pessoas adequadas pra operação. Não fazer o trabalho da equipe. E se for o caso, escrever o que é que espera. Obviamente que o cara pode ter um problema. Ficou doente, você entende. O cara errou uma vez, faz parte. O cara errou duas, faz parte. O cara errou 3, 4 vezes a mesma coisa, tá tirando onda com a tua cara. Se liga. Se liga. Então, ela falou, meu problema é que eu sou maisona. O que é maisona? Por que você tem que entender os problemas de todo mundo, cara? Vamos debater sobre isso. Por que você, como empresário, tem que entender os problemas de todo mundo? O que é que tem os teus problemas, empresário? Governo tem os teus problemas? Não. Concorrente tem os teus problemas? Não. Cliente tem os teus problemas? Não. E tu quer ser o Deus do poder, que entende os problemas de todo mundo? Que cuida da incompetência da equipe? Que cuida do cliente mau caráter? Você quer ser o cara que quer resolver os problemas de todo mundo? Não funciona. Me desculpe lhe frustrar. Eu sei que você é acostumado a assistir uma live bonita, de palavras lindas, carinhosas. Eu sei que você acredita no mundo cor-de-rosa, de uma empresa perfeita. Você acredita no mundo cor-de-rosa? Uma empresa que todos são honestos e honram a bandeira da empresa? Pelo amor pela empresa. Bora para a realidade, meu chapa e minha chapa. Tem um monte de gente dentro da tua empresa querendo que se lasque. Tem um monte de gente que ontem estava no forró, na cachaça medonha e hoje parecia que estava no inferno dentro da tua empresa. Se ligue e que fique claro. Em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento eu falo o quê? Maltrate. Pelo contrário, trate bem. Eu trato. Eu coloco a melhor máquina de café do país para a minha equipe. Eu pago premiação para a minha equipe. Eu faço festa para a minha equipe. Eu bebo com a minha equipe. Eu comemoro com a minha equipe. Eu faço reunião com a minha equipe. Quem me segue sabe. Mas com quem quer. Com quem não quer, eu não carrego. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque você fica preso nisso. Ainda. Como se você fosse amarrado a essa galera. Existe uma onda do mal e da improdutividade nesse país. Existe uma onda demoníaca e improdutiva nesse país. Não se venda nesse corrom para ela. Eu mesmo fraquejo aqui, às vezes. Querem desistir das ofensas, dos palavrões, de tudo. Do que a galera. Porque nós que estamos aqui somos minoria. Aqui tem 510 pessoas agora. Tem um punhado de empresários que quer crescer. Um punhado de curiosos. E um punhado pensando que nada. Não é bem assim não. Empresa que se lasque. Vou meter no pau. Meu time é do empresário. Meu time é do empresário. Eu do meu time é do empresário. A minha gangue é a do empresário. Eu defendo a linha do empresário. Porque eu sei o quanto ele é sozinho. O quanto ele quer ter liberdade. O quanto ele quer ganhar dinheiro. E o nosso desafio é enorme. É enorme. Porque a corrente da improdutividade ela é gigante. A corrente da improdutividade ela é gigante. Beleza? Bora chamar mais um aqui. Alguém com a internet boa, galera. Eu quero. Coloca aí eu quero. Alguém com a internet boa. Eu quero. Diz aí. Eu quero. E entra aqui comigo. Problema bem grande aí. Eu quero. Problema grande. A internet tem que estar boa, tá? E tem que ser empresário para entrar aqui na live. Quem está com a gente, diz aí. Eu quero. Diz eu quero para eu chamar aqui agora. Eu quero. Vamos lá. M. Clean. Oficial. Foi o primeiro a falar. Eu quero. E aí, campeão? Marcos, tudo bom? Alô. Oi. Opa. Tudo jóia? Cende a luz aí. Estou ficando perdendo a internet boa, Marcos. Opa. Fala de onde, cara? Cara, eu sou de Amparo, São Paulo. Amparo, São Paulo. Trabalhei com quem? Embelezamento automotivo. Opa. É cliente da Avonics? Com certeza. Fiz um vídeo essa semana. Postei um vídeo ontem. Limpando o motor com os produtos da Avonics. Porra. Então tem meu respeito. São Paulo, já está lá. Oi? Conheci o Paulo na sua live, você falando com ele. Olha que legal, cara. Que legal. Marcão, eu pedi para entrar ao vivo só para falar uma coisa, cara. Há mais ou menos um ano atrás, no meio da pandemia, eu era exatamente igual essa moça que acabou de participar. Aquele cara paizão, gente boa. Uma hora dessa, eu estava refazendo o serviço da equipe. Cinco funcionários. Eu pedi para entrar na live, para falar que eu estou dentro da minha casa. Eu estava assistindo filme. Eu lembrei da sua live hoje. Deixa eu ver o Marco. Marcão, eu fiz o desafio com você. Postei, você repostou. Eu ficava com medo. Falei, nossa, não vai dar certo esse negócio. E fiz, ajudei uma vez, duas vezes, três vezes. Dispensei o cara que era o chefe do chefe da equipe. Cara, fazia tempo de eu querer entrar numa live ao vivo com você, para dizer, eu não fiz a PM, eu não fiz o curso, eu só fiz aquela semana desafiadora. Eu não lembro se a data certinha, porque minha vida é muito corrida. Mas aí eu postei um depoimento falando do Senna. E você repostou, fez um vídeo. Então, eu só pedi para entrar ao vivo, para falar para todo mundo que está assistindo, que eu não fiz a PM. Mas eu botei em prática tudo o que você falou naquela semana. De graça. Desculpa o palavreado aqui, mas como você fala, cocô na mão. Mas eu botei em prática. Foi a virada da minha vida, cara. Eu estava com a cabeça, com os planos para daqui cinco, dez anos. Eu estou botando em prática. E está cada dia dando mais certo. Eu já estou vendo as outras cidades. Aí, uma vez, eu te fiz uma pergunta, não sei se você foi e sua equipe que respondeu, sobre franquia. Eu estava abrindo em Salvador. Aí você falou, abre um aperto, veja o funcionamento. Hoje eu estou em Amparo, estou abrindo em Bragança, Paulista e Jundiaí. Cara, aí a cidade fala assim para mim. Hoje, até o pessoal brincou. Eu fui empresário do ano aqui em Amparo, em 2020. Aí eu falo assim, fui por causa do Marcos Freitas. Ele é palavrão. Se você não quiser mudança, aí tem um pessoal da Floricultura que está modificando aqui, a Calanto. Tem uma moça que vem de Leves aqui em Amparo, que está seguindo você. Eu botei a cidade inteira doida. Um atirado de construção que está seguindo você também. Um furtado aqui. Trocou a equipe inteira. Está fazendo o que você fala. Então, todo mundo que está assistindo, cara, faz a porra do que o Marcos fala. Funciona. A liberdade é gigantesca. Dá medo, né? Dá medo, né? Dá medo. Eu postava bonito. Desligava o computador às 11h30 e fazia um vídeo. Nada vem de graça. Eu não sei o quê. Hoje eu olho assim, eu falo como era ridículo. Quantas frases da internet, bonitinha. É, é, é. Hoje eu estou na minha casa. Desde as 6h da tarde, os meninos ficam lá finalizando o serviço. Então, eu entrei ao vivo para agradecer e falar. Pessoal, faz a porra do que o Marcos fala. Funciona. Esse cara é do caralho. A gratidão que eu tenho por você, irmão, é gigantesca. Estamos juntos, cara. Gigantesca, meu. Verdade. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora, me fala assim. Você falou que há um ano estava tipo essa empresária que estava aqui agora, né? Que você ficava até mais tarde fazendo serviço e tudo. E você sente que hoje você é mais livre? Você sente liberdade? Hoje era 4h da tarde. Eu fui tomar café com meu pai e fiquei lá até 6h30. Top, meu irmão. Eu tinha que... Aí meu pai falou, teu, eu preciso fazer a minha mega cena, não sei o quê. Liguei para o menino, pegou a moto, veio fazer. Não é questão de ser folgado. É questão de você falar, pô, está tudo administrado. Aí eu tenho um sistema de câmera. De vez em quando eu olho a câmera, sabe? Aí eu falo assim... Aí hoje eu fui na Unimed aqui fazer um teste pra ver se eu não estava com Covid e tal. Aí o cara falou assim, ó, fica 7 dias em casa. Eu falei, é, vou ficar, porque... E a empresa está rodando, cara. E a empresa está rodando. Aí a turma fala assim, Matheus, mas que virada que você deu? Eu falei, gente, siga o Marcos Freita. Pois é. E tu pagou quanto, cara? Tu pagou quanto? Nada. E eu não fiz o APN. Perfeito. A hora que o meu copo não estiver tão cheio, eu vou fazer o APN. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero te agradecer. Pessoalmente, aquela virada que foi na vida, cara. Tamo junto, tamo junto. E conheci o Paulo Davonics através da sua live. Olha aí, Paulo. Minha comissão aí, viu, Paulo? Eu fiz um vídeo ali. Pessoal da Estética tá te conhecendo por mim, viu, Paulo? Quero ver a volta aí, meu chapa. Cara, parabéns. Obrigado aqui. Obrigado demais. Valeu. Tudo de bom, meu irmão. Tudo de bom. Valeu. Deus abençoe você cada dia mais, Marcão. Tamo junto, cara. Cada dia mais, cara. Tamo junto, meu irmão. Valeu. Acreditem, pessoal. Acreditem. Valeu. A gente não tá falando aqui de facilidade. Tão legal, né, o negócio desse? Nem eu esperava, né? Nem eu esperava. Então, a gente não tá falando aqui de facilidade, mas que é possível. Eu sei que eu choco. A minha palavra é dura. Minha linguagem, ela é forte. Minha linguagem é grosseira. Minha linguagem é direta. Mas para de... Eu sou casado. Não quero casar com você e tal. Não quero namorar com você. Você não tem que se apaixonar por mim. Você tem que filtrar o que você não gosta e pensar. E pensar e fazer o que a gente tá orientando pra empresa. A empresa. Focado na empresa. O meu conteúdo é pra empresa que quer amadurecimento. Que quer profissionalismo. A maioria quer ser amadora. A maioria, o cara acha que tem que tá preso. A maioria, o cara acha que tem que tá preso. Não tem que tá preso. Não tem que tá preso. Olha aí o Copi Gráfico, né? Acho que é o Erivaldo. O Copi Gráfico também mandou uma mensagem. Eu vi a mensagem de vocês no grupo lá. Copi Gráfico. Você fez uma viagem com sua família. Agora, que massa, cara. Pois é, o brasileiro não tá acostumado com sinceridade. Como é que eu sei das coisas? Pessoal, eu sou executivo há 20 anos. Eu sou executivo há 20 anos. Eu vi uma empresa sair de pequenininha pra gigante. Eu vivi isso. Ninguém na internet fala o que eu falo. Porque o que eu falo é o que acontece dentro da vida real de uma empresa. E é doloroso. Pesa. Olha o Erivaldo, primeira férias em 16 anos. Funciona. Só que vocês têm que estar de cabeça aberta. Vocês têm que estar de cabeça aberta. Porque ser empresário é difícil. Agora, ser empresário sozinho. Ser empresário sem conhecimento. Ser empresário com a equipe que não quer estar contigo. É mais difícil. Anota aí, empresário. Vou chamar mais um aqui. Anota aí. Vocês que estão aqui. Vocês têm quatro metas. Você tem que vender mais. Você tem que ter mais lucro. Você tem que ter uma equipe que você se orgulha. E você tem que conquistar liberdade. Parar de ser escravo. Liberdade. Aí, ontem, a pessoa mandou uma mensagem. Isso é conversa fiada. Não tem como ter liberdade. É uma decisão. Ela decidiu aquilo. Ela decidiu aquilo. Como a colega está decidindo virar uma grande empresária. Não vai ser simples. Não vai ser fácil. Mas por que um tiquinho de empresa é gigante e a maioria é pequena? Porque as gigantes toparam jogar o jogo da gigante. Que é o jogo que eu jogo. Que é o jogo que eu ensino para você, pequeno e médio empresário. Só que muitas vezes o que eu acho... Muitas vezes o que eu acho... Que é que o que eu ensino... Muita gente não está pronta para ouvir. Não está preparada para ouvir. Teve um cara ontem que escreveu um monte de bobagem. Falando que eu só falava merda. Que eu só falava asneira. Que eu não falava nada com nada. Aí eu quis ficar triste na hora. Eu pensei... Cara, meu Deus. Será que esse rapaz tem visão do que eu estou falando? Esse cara está na frequência. Escolham... Vamos falar de frequência que eu vou chamar vocês. A gente tem que escolher a frequência que a gente tem que andar. Se fosse fácil, eu não era gigante. Exatamente. Eu não acredito em facilidade. Qual é a frequência que vocês estão andando? É a frequência. O desafio acabou. O desafio encerrou há 15 dias. Vai ter a PN agora. Semana que vem vai ter a PN online. Final do mês presencial comigo em Fortaleza. Curso para empresário. Eu tenho a maior imersão para empresários do Brasil. A melhor imersão de empresários do Brasil. Eu estou na 53ª turma. 53 turmas. Mais de 20 mil empresários passaram por mim. Vocês sabem quantos CNPJs tem no Brasil? Vocês sabem quantas empresas tem no Brasil? No Brasil existem 8 milhões de empresas. Por mim, passaram 20 mil. Só pequeno e médio. 20 mil. Você tem que ir para outra frequência. O Júnior de Mello... Eu sei que o Júnior está fazendo esse APN, porque ele está bem engajado. Fazendo o desafio. Precisando melhorar o seu negócio. Como é que o cara vai conseguir fazer isso sozinho? Para de lutar sozinho. Para de lutar sozinho. Para de achar que o olho do dono engorda o gado. Você precisa de conhecimento. Você precisa de conhecimento, entendeu? Você precisa de conhecimento. Você precisa conversar com pessoas que querem ir para onde você vai. Inclusive, você tem que até pensar, repensar algumas amizades. Repensar alguns familiares. Repensar alguns... Para ver se está te agregando. Ou se você está consumindo um monte de coisa que não te ajuda. Eu estou aprendendo muito a lidar com esse movimento de internet. Muito lidar. Eu sei que o meu jogo aqui, minha jornada é difícil. Não é todo mundo estar preparado para a tua empresa top, não, meu irmão. Não é todo mundo estar preparado para a tua empresa top, não. Não é para todo mundo estar preparado para ter uma empresa de alta performance. Não é para todo mundo, não. Muita gente gosta de se fuder mesmo. Muita gente gosta de se lascar. Muita gente gosta de ser enrolado. Muita gente gosta de sofrer sozinho. Está tudo certo ser um adulto. Mas eu não estou aqui para te vender nada, não, chapa. Eu estou aqui só para ser uma mão para lhe ajudar. Beleza? Meus APN já vão acontecer, minhas turmas já estão quase fechadas. Mais um empresário para entrar aí, diz eu quero. Mais um empresário para entrar aí, diz eu quero. Erivaldo, quer entrar? Vamos ver se o Erivaldo está aí. Vamos ver se o Erivaldo está aí. Se não for Erivaldo, chama outro aqui. O outro diz aí, eu quero. Eu quero. Deixa eu ver aqui. Não deu certo o Erivaldo. Deixa eu ver outro aqui. Quem foi que pediu foi o Wellington. Opa. O Erivaldo, está aí? Espera. Está botando a roupa, Erivaldo? Estou vestindo a blusa. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Erivaldo, você fez qual APN, cara? Qual tu? Foi em 51. Tem quanto tempo? Foi em julho. Julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses. Quatro meses. O que é que mudou na empresa de lá para cá? Tudo. Na verdade, vem mudando desde quando eu comecei a te seguir, né? 2019. Aí foi onde mudou a chave. Comecei a colocar tudo em prática. E engajamento de equipe. Eu era centralizador demais. Fazia tudo. Fazia o trabalho da equipe. Eu pensava assim, não, eu vou comprar uma máquina de 100 mil para esse cara operar. Vai quebrar a minha máquina. Deixa que eu opero. Aí eu ia lá e fazia. Pagava os caras para fazer o serviço deles. E como é que você sentia pagando os caras para fazer o trabalho deles? Frustrado, né? Frustração. Frustrado, né? É. Quantas pessoas na equipe, Erivaldo? Treze. Treze pessoas. E trabalhava quantas horas por dia no negócio? Rapaz, umas dez horas. Eu abria a loja e fechava. Hoje eu... Achava bonito isso aí? Achava, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair? Antes de te conhecer, eu achava. Achava, né? É muito massa. Eu chego sete da manhã e saio onze da noite porque eu sou o que se fode aqui na empresa. Só que eu sei, cara. Só eu, ninguém sabe não. Só eu que sei. Só eu que sei, eu sou o melhor aqui na empresa. O que é que isso traz para o empresário? O cara que pensa assim. Só atraso. Só atraso, né? Só atraso. Só atraso. E outra coisa também, engajamento de equipe. Mudei muito minha mente, sabe? De uma relação... É o que eu digo, é uma via de mão dupla. Eu ganho e vocês ganham. Eu cresci o meu faturamento, gravei aquele vídeo em 30%, né? Nós estamos caminhando já para 50%, viu? Puta merda, que top. Faz embaixamento. Pô, meu irmão, parabéns, cara. Parabéns, cara. Eu fico olhando, né? Eu vejo as empresas que vão para o desafio. Você fez um desafio gratuito, né? Foi. Faz todo um desafio gratuito, onde eu dou ali as tarefas para vocês. Tem um monte de gente, né? Tem um monte de gente que, por ser gratuito, não faz, né? Não faz. E eu não coloquei muita coisa em prática, não, Marcos. Eu sei que tem muita coisa ainda para me melhorar e eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos ter aí 200% de crescimento. É não para mais, né, cara? Tem gente que chega para mim e diz assim, Marcos, quando eu faço um curso teu, é coisa demais para mudar na empresa. Graças a Deus. Você tem que se preocupar. É quando você pensa assim, não tem mais o que fazer na empresa. Com certeza. E eu, para todo mundo, eu digo, cara, o problema da tua empresa é tu, mano. O problema da minha empresa é pensar, Erivaldo, como é que pode? Aqui, tanto faz tu estar como não. É a mesma coisa. E a gente é varejo, né? A gente tem a gráfica, mas a gente atende muito cliente final, né? Presencial. E antes eu atendia muito. Esse cliente chegava, só queria ser atendido por mim. E hoje não, os clientes mesmos falam, Erivaldo, tanto faz tu estar aqui, como não. Eu viajei agora, passei 10 dias fora, nunca tinha viajado, nem tirado férias. Passou 10 dias fora da empresa. Total. Quebrou, quebrou. Porra, não é? Estava vendendo ela mais. Vendeu ou foi mais na tua ausência? Vendeu mais, eu não queria voltar mais, não. Vendeu mais. Aí vem cá. Pode falar, pode falar, desculpa. Só controle e programar as próximas férias agora. Virou empresário, cara. Você não era empresário, entendeu? É. Você não era empresário. Você era escravo da sua empresa. Você era o melhor funcionário da sua empresa. Era, eu era o melhor funcionário da minha empresa, com certeza. Você pagava o salário dos outros para fazer o trabalho deles. Tu é doido. Bom demais. E hoje não, a gente engajou a equipe, fizemos RH, contratamos uma pessoa, a gente fez a cultura da empresa, aí a galera agora sabe qual é o propósito, sabe para onde a gente quer chegar e sabe o que a gente espera deles, né? O que mudou foi isso, pessoas, mano. Quem leva a empresa são as pessoas. Vamos lá, Irivaldo. Tu fez um curso com a gente de quantos dias? O APN foi dois dias, né? Dois dias. Foi. Presencial ou online? Online, online. Ao vivo ou gravado? Ao vivo, fiz ao vivo. Tu pagou quanto? Foi 4.897, foi serviço, né? A gente trocou. 5 mil reais, né? Foi, 5 mil. É dinheiro demais, né, cara, para conseguir crescer 50%, é dinheiro demais para deixar de ser escravo, é dinheiro demais para poder viajar, só que você tem uma visão de crescimento. Tem gente que tem uma visão de pobre. Qual é a visão de pobre? Eu não posso gastar 5 mil para crescer minha empresa. Aí o que acontece? Ele nunca vai ganhar 50, ele nunca vai ganhar 100, porque ele tem um iPhone de 5 mil reais, mas ele não investe 5 mil reais na empresa dele, porque é dinheiro demais. Vale a pena demais. O cara que acha que 5 mil é dinheiro demais, quando é que esse cara vai ganhar um milhão? Nunca. Quando é que esse cara vai ganhar 500 mil? Nunca vai ganhar, porque tem mente de pobre, né? É a mente de pobre. Se eu te contasse há 4 meses atrás, 4 meses atrás, chegasse para ti e dissesse assim, cara, é o seguinte, tu vai passar 2 dias comigo, 2 dias comigo, e daqui a 4 meses, tu vai passar 10 dias fora da tua empresa, 10 dias fora da tua empresa, daqui a 4 meses, daqui a 4 meses, tu vai aumentar teu faturamento em 50%, tu vai se ausentar da empresa e a venda vai aumentar. Tu ia dizer que vale quanto? Rapaz, eu ia te chamar para ser meu sócio. Entendeu? Assim, bora fazer isso aqui que nós vamos dividir, porque... Porque é mentira, porque não pode. É inestimável. É golpe, é golpe. É golpe, eu nem ia acreditar. Agora vamos ver um outro lado. O que é que... Quem fez a mudança na sua empresa? Fui eu ou você? Eu. Você. É isso que a galera não entende. O método alta... Tudo muda se você mudar. Funciona. É. Funciona. Para quem age. Para quem age. Então eu tenho certeza que você teve que demitir. Você teve que demitir alguém? Não. Olha aí, ficou ainda. Agora sim, depois que eu comecei a te seguir, eu já demiti quase todo mundo da minha empresa, antes do APN. Aí depois eu comecei a ser mais criterioso com contratação e tudo. E depois que a gente fez o APN, eu não demiti ninguém. Eu contratei mais 4 funcionários. Perfeito. Perfeito. E é o jogo da profissionalização, né? E é como você falou, cara, eu nem fiz tudo que eu ensino, que eu marco. É, eu não fiz. Eu creio que do que a gente pegou, eu fiz 30%. Tem muita coisa que eu vou fazer ainda. E é isso aí, cara. E é isso aí. Só que o brasileiro, Erivaldo, ele não acredita em conhecimento. Porque o brasileiro é acostumado a se lascar. Como o nosso colégio não nos preparou, eles acham que esse conhecimento não presta. Aí tem gente, você conhece minha história, tem gente que chega pra mim e diz assim, mas esse cara foi quem na vida? Eu sou um ex-estoquista, meu irmão. Sou um ex-carregador de caminhão. Eu sou um ex-diretor de uma empresa, eu ganhava 60 pau por mês. E eu gosto de repetir essa frase, porque ninguém me contou onde eu cheguei. Eu cheguei, eu tive cinco operações de shopping center, eu já quebrei a operação. Eu palestrei na Europa, palestrei em Nova Iorque, eu lancei três livros. Eu não sou um aventureiro da internet, que na internet tá cheio. Eu digo assim, que eu só vou falar do que eu entendo. É, que o Marcos fala o que ele vive. É diferente desses... Tem muito um 7-1, por isso que a galera julga, porque não conhece. É, mas é aquela coisa, né, cara? Cada um escolhe o seu lado, né? Então, assim, eu falei, o meu lado é do empresário e da vida real. Aí tem gente assim, mas por que tu não mostra uma foto viajando pra Londres, num Alan de Hovem, Dubai? Cara, não me sigam pelo que eu tenho. Me sigam pelo que eu posso ajudar vocês. Que é o que você emprega. Né? E assim, como eu falei, o cara que acha 5 mil reais muito dinheiro, o cara tá pobre, pobre de mente, pobre de mente. Mas é isso aí, meu irmão. Dá um recado pra turma aí, final, pra chamar outro. Pronto. Quem quiser é só investir, ter coragem e iniciativa e colocar em prática. Correr atrás que não tem segredo. É o que eu digo, tudo muda se você mudar, né, Marcos? Vamos pra cima. Aprendi com você essa frase. Bora pra cima. Bora pra cima. Mas agora tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem e ação. Inclusive, ó, vou lançar um outro livro agora no final de novembro, meu terceiro livro. E o meu livro, o nome é Coragem pra Crescer. Porque pra crescer, tem que ter coragem de passar 10 dias fora da empresa. Tem que ter coragem pra demitir. Tem que ter coragem pra entender que sua equipe não é sua inimiga. Tem que ter coragem. Pois é. Tem que ter coragem. Só quero do meu lado quem tá feliz. Porque se... É que eu sempre falo na empresa. Se você estiver feliz, eu tô também. Nem eu quero estar feliz só e nem você pode estar feliz só. Tem que estar todo mundo feliz. Perfeito. Por isso que eu procuro fazer o melhor por quem tá comigo. Mas também só fica se tiver resultado. Se não tiver... Perfeito. Irmão, parabéns. Tudo de bom. Fica com Deus aí. Obrigado. Boa sorte aí, Marcos. Deu-lhe a mensagem. Valeu, valeu. Um abraço. Obrigado por te tirar aqui. Valeu. Valeu. Pessoal, é fórmula mágica que eu ensino? Não é não. É não. Não é fórmula mágica, não. Mas funciona. Quem é que vai entrar aí, diz eu? Bora, Wellington. Wellington Nascimento. Wellington Nascimento. Chamando aqui mais um colega. Wellington Nascimento. Opa. Fala, Wellington. Olá, Marcos. Uma satisfação. Trabalho com o prêmio, amigão. Estar participando dessa live agora. Top. Rapaz, virei seu fã do último treinamento que teve agora online. Comecei a seguir você. E nesse dia eu chorei. Eu repostei algo. Marquei você. Você remarcou. Aí é onde veio aquela sensação de felicidade de ser seu cara. Esse é o cara que vai me ajudar. E nesse dia eu assisti a live com fundo de ouvido e escutando sua live. E tomo pancada e o coração, aquela dor que tem que sentir mesmo verdadeira se for para mudar. Aquela dor imensa. E trabalhando. Eu sou do ramo de estética automotiva. E tenho uma visão de crescimento muito boa. Mas só que o que acontece? Como eu sou aquele paizão, aquele que grita, mas alisa. Como todos já falaram aí, gritam, reclamam que está errado, mas alisa. Deixa com tudo. Porque vem na mente dizendo assim, está escassez mão de obra. Aquela pegadinha, está entendendo? Mas é como você disse, são milhões de desempregados. Será que nesses milhões de desempregados não tem alguém competente? Alguém que queira aprender e crescer e evoluir? Porque nos últimos anos eu investi em torno de quase, quase não, tenho certeza. Porque eu anoto tudo. R$17 mil em curso. Esses cursos, está entendendo? Conta aí, conta aí, joga aberto curso de quê? Curso de coach. Coach. Márcio, que diabo que coach ensina para a empresa? Me conta aí. Você já fez isso? Fez de positivo. Olha a balbureta voando. Vai dar tudo certo. Isso mesmo. Ah, 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 ah. Mas vai, fala aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Ensina isso. Aí você fica com aquele coração leve. Aquele coração de mãe, ele aumenta. Aí o que é que acontece? Você fode. Justamente. Tinha seis colaboradores e fazendo o serviço dos seis. Tu acredita, velho? Acredito. Aí o que é que acontece? Depois eu me irritei e botei três para fora. Aí piorou a situação, porque além de eles faziam uma partezinha, mas só que eu também, por fazer treinamentos também, acompanhamento coach e também me especializar na minha área, de um ramo de estética automotiva, né? Aquele negócio de dizer, só eu sei. Só eu sei fazer. O Hélio do quê? Fazendo. Tanto que no primeiro dia a live terminou em torno de dez horas. Eu fui, sabe, dormir que hora? Doze horas. O segundo dia, a live deu internet, pau. Eu fui dormir que hora? Mais de doze horas. Foi as três lives dormindo. Só que era você falando e doendo e chorando sozinho dentro do estúdio. Tá querendo? Só eu, né? Chega a dar vontade de chorar de novo. E depois você, no treinamento online, dizendo onde era que você tinha que focar, onde era que você estava errando e tal. Fiz as reuniões, fiz as etapas, todas. Todas assim, não 100%, mas assim, por exemplo, a reunião eu fiz, a questão do engajamento, a questão do treinamento com a equipe, mostrando como é que se devia vender. Que meu foco estava, tipo, eu sou fã dos produtos da Avonics. Eu estava focando aonde? Nos produtos da Avonics. Esquecia de quem? Do cliente, onde é o foco, como você me disse. Tá entendendo? Aí eu fiz a reunião com a equipe e disse, pessoal, olha, é como... Aí eu mando pra você... Aí esse acertazinho eu mandei pra todos. Toda vez que eu estou acompanhado de você, eu mando pra todos, pra eles olharem o que é que eu estou fazendo, né? E hoje, até agora, eu estou com uns projetos lá, eu ia até mais tarde. Aí eu lembrei de você. Aí parti, fechei o estúdio e vim pra casa. Tá entendendo? E aí eu mando o coração, não sei se assiste, se assistisse comentava alguma coisa interessante, você falou, mas não... Tá entendendo? Ainda tenho esse problema, mas estou treinando. Botei, já comecei a contratar colaboradores e eu estava focando muito. E hoje, através do seu treinamento, esses dias, aí a questão do foco do treinamento. A venda. A questão da venda pra o cliente. Focar na necessidade do cliente. Criar a necessidade honesta. Ele estava vindo fazer um serviço simples onde eu não tenho lucro, tá entendendo? E aí o que é que eu fiz? Vamos focar na necessidade dele. O cara diz, eu não tenho dinheiro. Primeiro, quando eu fecho, fechei os pacotes, criei uns pacotes, criei uns pacotes, né? Tipo, pacote de novo... Tu vendia a quanto? Tu vendia a quanto de média do teu serviço? Vou lhe dizer. Minha média diária, no faturamento, um exemplo, é em torno de R$400,00. Os carros que eu peguei agora, que eu boto sempre, quando eu estou com uma estética, que a gente pega carro geral, durante... do dia primeiro e hoje, olha que foi feriado ontem, né? Faturei R$2.000,00. Não tenho vergonha de dizer não, eu digo R$2.000,00. Sabe por quê? Agora vamos lá. Tu gastou R$17.000,00 em curso de coach. Tu gastou quanto dos meus? Nada. Estou até com vergonha de dizer... Não, não tenho vergonha não, porque eu falo. O meu curso de graça é melhor que qualquer curso pago do Brasil. Ah, mas o Marcos é arrogante, é pré-potente. Sou não, eu sou confiante. Eu sou confiante, sabe por quê? Porque ninguém, ninguém que está ensinando sobre negócios, vive negócios. Vive negócios. Por que o meu Instagram é simples? Eu faço sem camisa, eu faço desarrumado e tudo. Porque eu quero trabalhar para o mundo real. Um mundo real, um mundo real, de vida real. A internet está mentirosa, está fake. Eu conheço dezenas dos caras que alugam carro para tirar foto, para fingir que é rico. E o povo cai como um pamonha, acreditando em felicidade perfeita, acreditando em mundo perfeito. Não existe. Ter empresa é ter problema. Ok. Ter empresa é melhorar todo dia. Só que você não melhora empresa com sorte. O Paulo Davoni que está aqui. O Paulo sempre teve consultoria. Já foi, eu já fiz lá para a empresa dele. O Paulo, que é o maior cara do planeta, foi meu programa, porque ele entendeu que para ele ficar milionário como ele é, não adianta só a capacidade dele. Ele é muito capaz. Mas se você pega a sua capacidade com novos conhecimentos de gente séria, que essa internet tem gente boa, sim, mas tem muita gente ruim, a galera se perde. A galera se perde. Viu, Marcos? Antes eu chegava tarde. Olha, agora eu pedi para eles fazerem silêncio depois do treinamento. Olha com quem é que eu estou, olha. Olha. Com quem importa, cara. Oi, gente. Está entendendo? Eu chegava que horas, pai, de um trabalho? Não sei. Tarde. E eles diziam, pai, vamos brincar. E isso eu comecei essa semana. Aí tu chegava morto, né? Aí tu ficava com a família. Como é que eu vou brincar? Você pedia para eu brincar, você pede para eu brincar de quê? Com você. Que bom. E eu digo o quê? Que estou o quê? Cansado. Isso dói. Você está vendo? Tem alguma coisa armada aqui? Você disse o quê? É fácil eu me ensinar. Cansado. E eu o quê? Pai está cansado. E não faz. Isso eu escutei a semana passada e estamos agora. E vim para aprender mais com você. E o que é que acontece? Antes desse treinamento, eu tive uma melhora. Até no treinamento do coach. Sabe o que é que eu fiz, Marcos? Comprei um carro. Eu tenho um projeto, mas não era para ter comprado o carro. Era para eu ter feito o projeto que estava antes, que eu tinha visionado. Que o meu projeto é botar uma loja. Paulo está aí, Paulo da voz, estamos juntos. É questão uma loja. Até tentei entrar em contato com alguém, mas não tive êxito ainda. Para ver como é que eu faço para botar uma loja da Vonitz aqui no meu estúdio. Porque eu tenho um espaço muito bom, muito elegante. Manda o direct para ele aí agora. O Instagram vai me derrubar. Já já vou ter que te tirar daqui. Manda o direct para o Paulo. Eu tenho certeza que ele tem muito interesse de levar a melhor marca do país, do mundo, de estética automotiva. Eu estou doido para vender o carro e o povo pensa que é porque eu não estou conseguindo pagar. Eu quero vender o carro para botar essa loja. Liga para isso não, cara. Liga para isso não. Segue o teu caminho. O povo está entendendo. Mas eu sei que eu acredito em mim. Obrigado aí. Parabéns. Sucesso. Sucesso. 54. Eu estou junto, viu? Tamo junto, cara. Tirar o dinheiro do bolso. Eu também. Opa, bora. Tamo junto. Valeu. Valeu. Pessoal, é diferente a live hoje, né? Diferente a live hoje, né? Diferente a live hoje. Diferente a live hoje. Legal, né? Eu acho que a live de hoje foi inspiradora, né? Inspiradora, né? Mostrando que dá, né? Mostrando que pode. Que massa, cara. Que massa. Tanta gente aí reclamando com problema. É possível, galera. É possível ter uma empresa com mais liberdade. É possível ter uma empresa que venda mais. É possível ter uma empresa com mais lucro. É possível ter uma empresa melhor, galera. É possível. Só que se você não acredita, criatura de Deus, não vai ter como. Pegue a fala dessas pessoas e se inspirem. Um veio do ano passado e bombou. O outro aí fez esse ano. Quatro meses depois cresceu 50%. Bora junto, galera. Bora junto. E antigamente eu dizia assim, cara, eu não quero tentar convencer vocês a nada. No teu coração tem que arder à vontade, cara. Vou me organizar pra fazer. Não se organiza não, cara. Faz, cara. Faz. Não se organiza pra fazer o APN. Se inscreve e faz. Parece que dentro de vocês tem uma força que quer ir e tem outra puxando. Dizer não, não é bem assim, não. Bora, criatura. O que é mais importante que melhorar a tua empresa? O que é mais importante que melhorar a tua empresa hoje? Depois, depois, depois. Que depois, meu povo. Cai pra dentro. Tá esperando o quê? Passar o mundo perfeito? Aí tem gente que diz assim, quando o Marcos vier na minha cidade, eu vou fazer. Eu não vou pra tua cidade, cara. Eu não vou pra tua cidade. Vem pra cá. Para de querer. A galera quer que a solução caia no colo. Eu quero você nessa live daqui a dois meses dizendo, opa, eu vou entrar. Fui eu que cresci. Fui eu que venci. O APN é um programa que eu desenvolvi há cinco anos, que é o alta performance dos negócios, que é o custo de dois dias pra empresário, onde você sai com o plano de ação pra melhorar a sua empresa. Olha, cresceu 80%. Cai pra dentro, galera. Cai pra dentro. Ou então não. Ou então deixa pra depois. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Por que continuar sendo a mesma imprensa? Meu único problema é não conseguir participar. Participa, assim, do online. Você faz online. Portugal faz online. Já teve gente dos Estados Unidos, do Japão. A Milena, esposa do Paulo. Obrigado, Milena. Já fez duas vezes. Mas o APN é pra gente inteligente. O APN é pra gente inteligente. que já entendeu que pode dar as mãos pra crescer. É pra gente inteligente. E eu tenho certeza que você que tá aqui é inteligente. Mas essa live não tem esse objetivo, tá? O objetivo daqui são as mentorias. São as mentorias. Mas você que tá aqui, tá decidido, eu quero entrar pro APN, eu quero. Termina aqui, manda teu telefone pra mim. Meu telefone é esse. bomba. 85, 88, tá aí o telefone. Manda o telefone aqui pra mim. E se inscreve hoje. Se inscreve hoje. Se inscreve hoje. Em novembro, últimas turmas do ano. Acabou. Acabou. Em dezembro vai ter? Não, não vai ter. Não vai ter. É agora. Cai pra dentro. É só pra quem quer crescer. É pra quem quer crescer e quer ir pra outro jogo. Não, não quero crescer. Eu quero continuar pequenininho. Eu quero continuar fazendo tudo. Eu quero continuar sem ter tempo pra minha família. Não faz. Você é a mudança que a sua empresa precisa. Você tem um conhecimento muito bom que te ajudou a chegar até aqui. Pra você ir pro outro patamar, você tem que vir até aqui. Qual é o valor? Quanto é que custa? Não sei. Quanto é que custa crescer 50%, 80%? Quanto é que custa? O APN serve pra qualquer tipo de empresa. Pequena e média. Varejo, atacado. O APN vai ser sexto sábado da semana que vem online. E no último final de semana de novembro, presencial em Fortaleza. Presencial em Fortaleza. Mas é o seguinte. Se você tá decidido... Tem dois grupos aqui. O grupo que já sentiu o que quer. E o grupo vai evitar um problema. Não tenho dado. Não consigo. Ok. Ok. Academia... Tem várias academias clientes. Academia é uma empresa. Não, eu não vou pro Rio de Janeiro. Meus eventos são em Fortaleza. As pessoas do Brasil estão indo pra Fortaleza. Ou fazem online. Ou fazem online. Eu não vou pra cidade de vocês. Vocês vêm pra cá. Porque é importante você sair da sua cidade pra respirar novos ares. Conhecer novas pessoas. Tem vaga no online ainda. Só que online eu vou fechar as vagas essa semana. Porque já é semana que vem. A galera que tá dentro tá vendo aí. Agora, você tem que estar disposto a fazer mudança. Não vai ser assim. Tomei uma pílula e cresci. Não. Tomou a pílula, uma porrada, um cascudo, um empurrão. Agiu, mudou. Entendeu? Manda uma mensagem pra mim no direct. Manda uma mensagem pra mim no direct. E entra. Entra. Vamos lá. Fazer um resumão aqui pra vocês. Fazer um resumão pra vocês. Fazer um resumão pra vocês. Eu tenho 41 anos de idade. Eu comecei muito de baixo da minha vida. Eu nunca culpei o outro pelos meus problemas. Eu sempre assumi os meus problemas. Eu casei com 21 anos. Minha mulher tinha 16 anos de idade. Eu tenho 20 anos de casado. E a minha esposa tá grávida agora do meu terceiro filho. Há 20 anos de casado. Eu tracei uma carreira de sucesso como funcionário. Eu cheguei a ser diretor de uma empresa com 700 funcionários na minha equipe. E eu cuidava do planejamento da empresa que faturava 500 milhões de reais. Há 5 anos eu pedi demissão. Montei meus negócios em shopping center. Montei várias coisas. E parte do meu tempo eu ajudo empresários. Eu entendi que a pequena e a média não crescem porque ela não tem conhecimento. Porque a pequena e média tem visão de pequena e média. Ela pensa como pequena e média. E eu vi, cara, se eu ajudar o pequena e média, ele cresce. Eu criei uma metodologia. Patenteei. Apresentei na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Lancei dois livros, tô indo pro terceiro. Fiz 53 turmas do APN. Que é um curso de dois dias. Onde você sai com um plano pra alavancar a sua empresa. Que tipo de empresa? Empresa que tem cliente que você vai vender. Você tem cliente que você vai vender? É você. Você tem um funcionário humil? É pra você. Então é pra farmácia? É pra academia? Empresa que você precisa vender e tem cliente. Ponto. Ponto. É pra esses caras aqui. É pra esses caras aqui. Ajudei 20 mil empresas. 20 mil empresas. E ele é um curso de dois dias. Onde eu vou te dar um monte de ferramenta pra tu aplicar na tua empresa. Quando acaba o curso, três meses depois eu vou ter um encontro mensal com vocês. Sexta-feira agora eu tenho um encontro com a turma que acabou há três meses atrás pra saber o que eles aplicaram, funcionou ou não funcionou. Tem a versão online e tem a versão offline. Versão online você assiste dois dias ao vivo comigo. Versão presencial você faz comigo presencial. Presencial vai ser em Fortaleza. Vai ser o último final de semana de novembro. E vai ter em São Paulo em janeiro. Pronto. É isso. Qual é o investimento do online? 4.897. O investimento presencial 7.897. Se pra você isso é o dinheiro do mundo inteiro, não faça. Não faça. Porque ou você é muito... Está num momento muito ruim. Ou você tem uma mentalidade de muito pobre. De muito pobre. Porque uma pessoa que entende que 5 mil reais é o dinheiro do mundo inteiro pra aplicar na empresa, não faça. Se esse dinheiro vai tirar a comida dos seus filhos, não faça. Agora se aí dentro tá dando uma revolta. Se aí dentro tem uma vontade de crescer. Se aí dentro tem uma vontade de profissionalizar essa porra. Cai pra dentro mesmo. Cai pra dentro. Se inscreve. Se inscreve. Sai daqui e se inscreve. Como é que eu me escrevo, Marcos? Terminar aqui e mandar uma mensagem pra mim. Mandar uma mensagem. Eu quero. Manda teu telefone. Meu time vai ligar pra ti. Tu vai fechar hoje. Hoje. Aí se você tá em dúvida, você vai pegar um papel e uma caneta e vai pensar assim. O que que eu ganho se eu não fizer o APN? O que que eu ganho? Eu ganho mais cabelo branco. Eu ganho ficar mais sozinho. Eu ganho continuar com minhas dúvidas. Eu ganho equipe ruim. O que que eu perco se eu fizer o APN? Entendeu? Entendeu? É isso aí, turma. É isso aí. É isso aí. Então, assim, eu não entrei aqui pra falar disso, né? Mas como vocês pediram, eu falei. Eu nunca falo em live aqui de APN. Mas, na boa, eu não... Eu me preocupo muito quando eu tenho que te convencer a fazer algo que é bom pra você. Quem tem que entender que é bom pra você é você. Ah, e depois eu faço. Vai lá. É aquela síndrome do eu me lasco, né? Síndrome do eu me lasco. Depois eu melhoro. Porque eu quero continuar sofrendo. Depois eu melhoro. Depois eu melhoro. Só se for abrir a empresa agora. Só se tem pretensão de abrir a empresa. Pra você já abrir a empresa redonda, né? Seja abrir a empresa focada. Manda o contato, Merinha. Manda o contato. Beleza, turma? Então, gente. Perdeu um pouco o foco aqui, né? Até passei do tempo. Tá? Fiquem muita vontade. As duas turmas vão acontecer. Duas últimas turmas do ano. Ano que vem aumenta 20%. Todo ano aumenta 20%. Então, cai pra dentro. Beleza? Eu quero desejar pra vocês força, coragem. Que vocês... Obrigado, Cleber. Obrigado. Obrigado. Mas como eu falei, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Pra todo mundo, não. Pra gente pequena. Cabeça pequena? Não é. Gente mimizenta? Não é. Gente que gosta de culpar governo? Não é pra você. É pra empresário da vida real. Entendeu? É pra empresário da vida real. Porque quer um conteúdo de altíssimo nível pra empresário. Porque quer ir pra um outro jogo de empresário. Meus livros na Amazon. Na Amazon. Beleza, turma? Beijo no coração. Sucesso. Souza, manda aqui no direct, por favor, o teu telefone. Manda aqui no direct do telefone, por favor. Beleza? Gente, fica com Deus. Sucesso. Obrigado. Bora pra cima. A mente vai estar junto. Beleza? Sucesso. Bora, empresário. Bora, empresário. Que você é o herói desse Brasil. Precisa de conhecimento. Novas atitudes pra ter mais liberdade. Pra ter mais tempo. Mais dinheiro. Pra que você vença. Porque você merece ser um vencedor na sua empresa. Tá bom? Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Beijo no coração. Sucesso. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.